Queria começar falando com você, nos últimos pregões aí, a gente viu muitas ações de varejo, né, tendo um bom desempenho, a tese da reabertura, tem dado aí, você acha que visibilidade para as empresas, qual que é a sua avaliação aí para essa tese? A tese de varejo, principalmente de vestuário, é uma tese que eu estou bastante otimista, porque quando a gente olha as empresas hoje, elas estão descontadas em termos de múltiplos, se a gente for olhar o múltiplo efebidá, preço-lucro delas, comparado com o que elas mesmas negociavam no pré-pandemia, elas estão negociadas a múltiplos bem descontados, na sua maioria. E aí tem várias circunstâncias que podem ajudar essas empresas. A reabertura é óbvia, né, porque as lojas ficaram fechadas boa parte aí do distanciamento social, e essas lojas de varejo de moda, principalmente, elas não tinham uma parte online tão desenvolvida. Os produtos em si mesmo, com elas tendo desenvolvido mais essa parte, são produtos que têm uma pegada mais de serem mais perceptíveis no ambiente físico, né, geralmente os clientes querem provar, querem sentir o tecido, são coisas que não são exatamente possíveis no ambiente virtual. Então, as lojas abertas fazem muita diferença para esse setor. Além disso, o hábito de vida mesmo, home office, acabou levando a mais... A gente viu que teve um boom aí de aquisição de cadeiras, notebooks, material de casa e construção. Então, o consumo migrou para essas áreas e nem tanto para vestuário. Eu acho que isso daí também pode ter uma reversão. E falando especificamente das empresas, elas também saem da pandemia, né, quando a gente tiver uma reabertura, elas vão sair mais fortalecidas no sentido de que elas cresceram muito o ambiente online. Então, agora é como se elas tivessem mais uma via aí de... Mais um canal de vendas. Elas melhoraram muito a questão logística, até porque a questão logística é muito necessária para atender o ambiente online, né? A gente tem que ter rapidez na entrega, rapidez na logística reversa, tem que ter uma maior integração dos dados dentro das empresas para ter um controle mais acertado de estoque. Enfim, então elas saem, na minha opinião, com mais um canal de vendas, que é o online mais fortalecido. Elas saem com a capacidade logística, investimentos de inteligência de dados, né? De análise de dados, de analytics, muito mais fortalecida, porque investiram muito nos últimos dois anos nisso. E ainda complemento dizendo que nesse cenário muito difícil para o varejo físico, os players menores, as concorrentes menores, regionais, de bairro, muitas delas não conseguiram sobreviver, fecharam as portas. E por isso eu acredito que num pós-pandemia, com as lojas já abertas, o ambiente concorrencial para essas empresas grandes que a gente tem listadas em bolsa, C&A, Marisa, Renner, Riachuelo, Ering, Grupo Soma, o ambiente concorrencial tende a ser mais fácil, porque as empresas menores geralmente não aguentam e as empresas maiores acabam saindo fortalecidas, como eu disse, investiram mais em eficiência, cortaram custos, despesas. E, além disso, a gente está vendo um ambiente aí bem propício, na minha opinião, bem provável para a consolidação, para fusões e aquisições. A gente teve o caso da Ering, que recentemente recebeu uma proposta de aquisição pela Arezzo. A proposta da Arezzo já era cerca de 20%, mais de 20% maior do que a Ering negociava no mercado naquele momento. A Ering negou essa proposta, que já pagava um prêmio aí de cerca de 20%, mais de 20% sobre o que ela negociava, ou seja, uma sinalização de que os executivos acreditam que a empresa valia muito mais. E, logo na sequência, o que aconteceu foi que o Grupo Soma fez uma proposta aí de unir os negócios, avaliando a Ering ainda mais alto. Então, desde a primeira, desde que ela negociava, antes da primeira proposta que ela recebeu da Arezzo, até agora, já aceitando a proposta da Soma, a Ering se valorizou cerca de 70%. Isso, para mim, é um indicativo do que pode acontecer com as outras empresas do setor, não apenas se elas forem adquiridas, mas quando o mercado deixar um pouco de lado os riscos de uma terceira onda, que a gente está aí na iminência, e efetivamente avaliar elas num cenário de normalidade, com lojas abertas, com a população vacinada. O Ministro da Saúde prometeu vacinar toda a população até o final do ano. Como a gente sabe que os investidores e a Bolsa de Valores, ela tende a antecipar os movimentos, em geral, as ações antecipam as expectativas. Então, se a gente vai ter uma boa parte, ou toda a população, como o Ministro prometeu, vacinada até o final do ano, eu acredito que essas empresas devem subir até lá. Até porque o quarto trimestre é o trimestre mais importante em vendas para essas empresas. Então, se a gente tiver uma situação melhor em novembro, que é a Black Friday, que é uma data muito importante, e no Natal, que é a data mais importante do varejo, que é no final de dezembro, se nessas duas datas a gente tiver uma situação muito boa de vacinação, eu acredito que as empresas vão conseguir vender muito. E aí, só para finalizar, que não me estendendo, mas muitas empresas vêm nos dizendo que esse Dia das Mães, que contou com as lojas abertas na maior parte do Brasil, foi um dos melhores Dia das Mães em vendas de todos os últimos anos. Então, isso mostra que, numa situação de reabertura, de lojas abertas, o consumidor está com muita propensão a comprar. As empresas falaram que foi o melhor, várias empresas, não todas, mas algumas com as quais eu conversei, disseram que foi um Dia das Mães muito forte, com tickets mais altos, ou seja, o consumidor gastando mais por compra, comprando mais a cada vez que foi na loja. Então, a gente vê que tem uma demanda reprimida, uma propensão por gastar quando as lojas são abertas. Então, juntando tudo isso que eu falei, eu estou bastante animada com as varejistas de moda.